Música Como todas as mulheres Quero sentir que sou diferente Como todas as mulheres Isso é a mensagem transversal do disco Até o meu próprio nome e a capa do disco falam disso A ideia da circularidade, do eterno retorno Da cobra com o rabo na boca Da capicô que se lê atrás para a frente da mesma maneira Vai tudo dar aí Quer dizer, que nenhum fim é um fim É sempre um recomeço 28 e um copo meio cheio Um corpo meio feio Do Porto por inteiro Eu faço vida solitária tendo companhia Acho que são celibatárias Mas ninguém diria Durante um dia faço coisas E há não me perguntes Eu faço coisas Não tenho uma vida interessante nem preciso Nem sequer faço por isso Acho que estão fora de moda E é que... Sou comandante da guerrilha cor-de-rosa Da guerrilha cor-de-rosa Sou comandante da guerrilha cor-de-rosa Eu sou MC, eu sou Maria Capaz No RAP sou eu que reino, rapaz Eu sou MC, eu sou Maria Capaz No RAP sou eu que reino, rapaz Maria Capaz é uma música É aquilo que nós chamamos no RAP de Ego Trip Basicamente é uma música de cariz competitivo Em que o MC louva as suas capacidades E desafia os seus pais para fazerem melhor É uma celebração, não é? Da garra, da atitude Daquilo que é preciso Da força e do espírito que é preciso Para fazer rap E brincar um bocadinho com essa ideia De que... Fazer rap sendo mulher Isso é um bocadinho Maria Rapaz Eu digo, temos que ser Maria Capaz Mas porque representa a atitude Que é necessária para fazer um disco Maria Capaz, MC, é Maria Capaz MC, é Maria Capaz Eu gostava muito de fazer só o RAP da minha vida E tinha... Editava muito mais frequentemente, provavelmente Mas eu, como quase todos os MCs em Portugal Fazemos RAP como um hobby Para mim, gostam... Quer dizer, fazer um disco Fazer uma tese de alturamento É quase a nível de esforço E dedicação individual É quase a mesma coisa O RAP diverte-me mais O que eu mais gosto de fazer É brincar com as palavras É escrever Gasto os dias a experimentar lugares E posições para as palavras É uma paciência de que eu gosto É o meu gosto Agarrei uma mancheia de palavras E espalhei-as por cima da mesa Ficar honesta posição Aquilo que eu acho que é a minha missão Enquanto MC Enquanto pessoa É... E sendo uma otimista por convicção É estimular as pessoas A terem uma perspectiva positiva Em relação aos acontecimentos Sermos otimistas A termos uma postura proactiva Tentar encontrar as soluções Onde as pessoas veem os problemas Tentar ver as oportunidades Onde as pessoas veem as crises É uma coisa que é essencial E no disco eu tentei passar isso de várias formas Não só falando de mim Daquilo que me diz respeito Enquanto pessoa E aquilo que eu acredito na minha vida Por exemplo, no primeiro dia Em que eu falo disso Como na música terapia de grupo Em que falo disso Em relação ao país Estás farta que te perguntem Sobre a relação das raparigas E do hip-hop? Que essa resposta Politicamente correta Ou a sincera? A sincera Estou um bocado farta Se eu achasse que o facto de ter útero Faz o meu rap ser X ou Y Eu até poderia perceber O sentido da pergunta Mas eu acho que não faz